Hoje vou cantar uma canção Quero me entregar Tenho tantas contas pra acertar Com meu coração Páginas do livro que vivi Tenho que reler E de trás pra frente descobrir Onde está você Quero a cada passo te encontrar e te abraçar Pela rua segurando a tua mão Aprender de novo a emoção De ser forte e não ter medo Quero ser criança e em seus braços renascer Na fantasia desse mundo que é você Na certeza de poder saber Que entre nós não há segredo Não, não se vá Não, não se vá Recomeçar Tenho tantas coisas pra mudar Vou desamarrar Vou desamarrar esses meus laços Vou te procurar Mergulhar bem fundo e te buscar Dentro do meu ser Quero a cada passo te encontrar e te abraçar Pelas ruas segurando a tua mão Aprender de novo a emoção De ser forte e não ter medo Quero ser forte e não ter medo Quero ser criança e em seus braços renascer Na fantasia Na fantasia desse mundo que é você Na certeza de poder saber Que entre nós não há segredo Não, não se vá, meu bem Não, não se vá Que ainda é cedo Não, não se vá, meu bem Não, não se vá, meu bem Você é meu único brinquedo Não, não se vá, meu bem Não, não se vá Que ainda é cedo Não, não se vá, meu bem Não, não se vá, meu bem Você é meu único brinquedo Não, não se vá, meu bem 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 Não, não se vá, meu bem